Nós concluímos, neste dia 15 de novembro de 2022, um retiro avançado de meditação com duração de quatro dias. Meu nome é Silvia, eu fiz o retiro de meditação do professor Roberto e da professora Flávia. E o que eu queria dizer para vocês é que foi maravilhosa, uma experiência incrível, vivências que estão no coração e vale muito a pena você se entregar e vir para esse lugar. Foi um presente que a gente recebeu nesses últimos quatro dias. Este não foi um retiro introdutório aberto a qualquer pessoa. Somente foram aceitas para participar dele pessoas que haviam realizado nosso curso sobre o Yoga de Patanjali e que, por isso, tinham condições de desenvolver práticas intensas de meditação em um nível muito profundo, que era o que queríamos desenvolver nesse nosso retiro. Meu nome é Alberto, hoje é o último dia aqui do curso avançado do Yoga Tradicional de Patanjali, oferecido pelo Roberto, pela professora Flávia, do Chiri Yoga Devi. Eu indico para todas as pessoas que querem realmente conhecer e ter um aprofundamento real e de forma responsável o Yoga Tradicional de Patanjali. Ao longo do curso sobre o Yoga de Patanjali, nós fomos apresentando gradualmente a teoria e todas as práticas desse tipo de Yoga, desde as mais simples até as mais complexas, como o modo de se assentar, de controlar a mente, de realizar a retração dos sentidos, a concentração, a meditação e a união. Bem, meu nome é Henrique, eu sou de Fortaleza, eu tinha interesse pelo Yoga e resolvi fazer um curso lá de formação em Hatha Yoga. Foi quando eu conheci o professor Roberto. Fiquei encantado com o quanto ele tem de conhecimento e informação de segurança sobre o Yoga, não só do Hatha Yoga, mas muito mais do que isso, sobre o Sankhya, sobre o Tantra e várias outras coisas. E me chamou muita atenção as partes internas do Yoga, no qual ele tem um curso online, que é o curso do Yoga de Patanjali, que eu resolvi fazer em 2021 porque eu vinha praticando meditação, mas estava sem referência, se estava no caminho certo, como é que eu deveria fazer para prosseguir. E encontrei nesse curso toda essa base. Então, não precisei ir para a Índia, nem ir para nenhum outro canto. Aqui mesmo, com o professor Roberto e com a Flávia, que foi quando eu a conheci, foi nesse curso online. E surgiu a oportunidade de vir fazer esse retiro aqui de práticas avançadas de meditação. E era o que realmente eu precisava. Todo aquele complemento que você tem para conseguir realmente alcançar níveis mais elevados de espiritualidade, você encontra aqui. Toda a formação, toda a orientação e toda a evolução. Olá, eu sou a Fernanda. Eu fiz o curso de Yoga de Patanjali há um ano atrás e resolvi entrar no retiro, que é complemento do curso. Para mim, tanto o curso quanto o retiro estão sendo muito ricos. O objetivo sempre é o caminhar espiritual, a nossa busca interna. Achei que todos os conceitos, toda a parte teórica, foram muito bem embasadas. A gente, tanto no curso quanto na preparação do retiro, tivemos todo o apoio, reuniões, alinhamentos. Foi tirado dúvidas de conceitos. E, dessa vez, cada vez que eu assistia novamente o curso, os conceitos iam se aprofundando. Então, para quem está na busca de uma evolução espiritual, de um olhar para si, desse caminhar, eu indico. Tanto é que eu gostaria muito de fazer outras vezes o retiro, porque eu acho que sempre é muito rico. No retiro intensivo, fizemos práticas avançadas, utilizando tudo o que já havia sido treinado e indo adiante. Tivemos uma imersão total nas práticas com a introdução de novas técnicas, como as de meditação com os olhos abertos, em contato com a natureza. Eu sou da primeira turma do curso de Yomel de Patanjali. E, para mim, foi uma surpresa o curso, porque eu imaginei que ia ser um curso de sutras, que é teórico, a tradução do Yomel de Patanjali. E, para mim, quando veio que era toda uma parte prática, eu fiquei, assim, deslumbrada. E, assim, eu fiquei impressionada com o curso, com a responsabilidade, com o nível de conhecimento dos professores. E, aí, quando eu recebi o e-mail que ia ter o retiro, eu não sabia nem o que ia rolar. Eu falei assim, não, eu tenho que estar em contato com essas pessoas. Eu falei, já fiz muitos retiros. Eu nunca vivi uma experiência que nem essa. Assim, eu nunca fui do tipo que, ah, me transformei, ah, o retiro foi incrível, eu sou super mental, assim. Mas esse retiro, a gente pôs em prática tudo o que a gente viu no curso. E vou voltar, vou voltar pra evoluir na minha experiência, saindo daqui com muita vontade de praticar mais, de vivenciar as coisas que eu vivenci aqui e dar continuidade nas que eu não consegui. E uma sede, assim, de conhecimento, de estar perto deles, porque, assim, são pessoas que merecem, assim, uma reverência, sabe? Porque tem muita bobagem por aí, eles são muito responsáveis, dá muita segurança de estar junto deles. Qualquer experiência que eu tenha e que eu comente, eles sabem exatamente o que eu tô vivenciando. Ou seja, tem uma vida de prática, né? E isso é fundamental, não é uma coisa, assim, que a pessoa leu no livro e tá copiando e colando. É o segundo retiro que eu faço com os professores Roberto e Flávia. E cada retiro é bem diferente um do outro. Então, nesse retiro, eu me despertei pras práticas de olhos abertos. No primeiro, eu tive mais descobertas de olhos fechados. Mas, pra mim, é grata surpresa, aqui eu descobri que eu posso entrar em estado de dharana, de meditação e até de samadhi, de olhos abertos. Aqui eu me senti parte do chão, parte da água, parte do vento. Eu me emocionei algumas vezes e eu não me sinto mais separada. Eu me sinto integrada. Este retiro de quatro dias é uma complementação importante para quem fez o curso sobre o Yoga de Patanjali, coroando todo o estudo realizado e as práticas que haviam sido feitas individualmente. As pessoas conseguem atingir novos níveis de vivência e de experiência espiritual. Esse retiro, pra mim, ele significou uma viagem muito profunda para dentro do meu ser. Então, pra quem procura um caminho de descoberta interior, de conexão com o seu eu mais profundo, ele é o caminho que te leva até esse ponto. Tivemos vivências maravilhosas, tivemos um suporte maravilhoso dos professores, que se esmeram no cuidado, no trabalho, principalmente no conhecimento e que trazem pra nós tudo aquilo que a nossa alma precisa. É isso. Oi, meu nome é Andréia. Estou aqui pra falar um pouco sobre o retiro de Patanjali. Pra mim, foi um desenvolvimento muito importante. Realmente transformadora. Não tem como você chegar e sair parecido do jeito que você chegou. São muitos eventos e experiências que levam a gente a olhar de uma outra maneira. Pra vida, pro modo de ser, de estar aqui e de existir. O trabalho que a Flávia e o Roberto fazem me inscriam. Tivemos cuidado absoluto em cada proposta dele, em cada tarefa que a gente precisa, no suporte que a gente precisa. Eu acho que isso também faz muita diferença pra poder me entregar na minha vida, na minha vida, sabendo que tem pessoas tão sérias acompanhando esse caminho. Então, eu só tenho a agradecer essa experiência e poder colocar... Eu queria colocar muito do que eu aprendi, mas se eu puder colocar um pouquinho, acho que já é muita coisa. Graças a Deus. Se você quiser participar de um retiro avançado de meditação como este, entre em contato conosco. Olá, meu nome é Solange. Eu fiz o curso de Yoga Sutra de Patanjali com o professor Roberto e a professora Flávia. E no final do curso, a gente fez um retiro pra praticar mais profundamente e ter as vivências com mais intensidade de tudo que foi falado durante o curso. Eu vim aqui com muitas expectativas e todas elas foram superadas, inclusive ultrapassaram as minhas expectativas. Foram vivências muito ricas, com muitas experiências ao ar livre, na natureza, coisas que na nossa casa, durante os meses que nós fizemos o curso, é um pouco inviável de fazer. E estar na presença dos professores pessoalmente, estar num grupo onde todas as pessoas estão compartilhando, do mesmo momento, mais ou menos, é muito diferente de você fazer o curso do modo online e ter as reuniões online. Então, eu super recomendo, se você está fazendo o curso, faça o retiro, venha com o coração aberto, venha grato por ter essa oportunidade de estar sobre orientações de pessoas tão incríveis e tão capacitadas quanto os dois. Eu agradeço muito a vocês, professores, por toda a estrutura, por toda a oportunidade, por todo o conhecimento compartilhado da forma que vocês se entregaram para essa experiência. Muito obrigada. 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 Obrigada.